Que tal avaliar a sua pressão arterial, frequência cardíaca, qualidade de sono e a quantidade de passos com essa pulseirinha baratinha da China? Hoje vamos falar dessa Smart Band aqui que eu recebi do Banggood para testes. Então ela tem aqui duas cores de pulseira e atualmente ela está custando R$ 48,00. A pulseira é essa K-Load F1, pulseira inteligente e esportiva impermeável. Vamos lá para as funções dela. Ela marca aqui a hora, marca quantos passos você deu, marca qual a distância percorrida, quantas calorias você gastou, qual a sua frequência cardíaca, saturação de oxigênio, que é a oxigenação que você tem no sangue, marca a pressão arterial, marca o tempo de sono, tem um cronômetro, tem aqui uma função para você encontrar o seu celular. Vamos aqui explorar cada uma das funções. Com a pulseira no pulso, você aperta aqui no centro, aperta de novo, ele mostra os passos, a distância, caloria e agora você espera um pouquinho, ele vai medir a sua frequência cardíaca. Ótimo, mediu a frequência cardíaca. Eu comparei essa frequência cardíaca com outros dispositivos e ela marca, sim, razoavelmente bem. Comparado com aquelas cintas de frequência cardíaca aqui que você coloca no peito, essa aqui não precisa porque ela mede aqui pelo pulso mesmo. Ela tem um laserzinho aqui embaixo que ela mede pelo pulso. Ela mede aqui quando o sangue passa pela corrente sanguínea. Se você comparar com o polar, aqueles que você coloca a cinta no peito, ele acaba marcando assim com uns 2, 3 segundos de atraso, mas a frequência cardíaca que ele marca aqui é aceitável. Se você apertar de novo, ele vai medir agora a quantidade de oxigênio que você tem no sangue. É interessante que ele fique acima de 90 ou acima de 95%. Olha, está 99%. Estou bem oxigenado. Aqui ele mede a pressão arterial. É óbvio que a pressão arterial medida por esse dispositivo, ela não tem uma precisão. Se por acaso tiver aqui uma pressão um pouco mais alta que o normal, você pega um dispositivo normal de medir a pressão arterial e confere. Não dá para confiar nesse resultado, mas ele pega aqui pelo fluxo sanguíneo e é uma alternativa interessante. Ó, 131 por 79, no caso 13 por 7, tá? Pressão normal. Você avança, tem o tempo aqui de sono. O cronômetro, é só você deixar apertado. Ele ativa o cronômetro, você aperta de novo, ele começa. Aperta, ele pausa, aperta, ele começa, aperta, ele pausa. Funciona perfeitamente. Deixa apertado de novo, ele zera. Próxima função, buscar o celular. Se você deixar apertado aqui, o seu celular começa a tocar e vibrar, feito louco. E você facilmente conseguirá encontrar o seu celular por aí. No celular você tem outras funções interessantes. Aqui ele marca quantos passos você deu no dia. Ele marca aqui também quanto tempo de sono. Ele marca aqui a sua média da frequência cardíaca. Ele mostra a média da sua pressão arterial. Ele mostra aqui a média da sua saturação de oxigênio. E isso daqui que é muito legal é o índice de fadiga. Se você está fadigado ou não. Se você conseguiu dormir bem ou não. Então isso daqui ele é bem interessante. Eu gosto muito de medir os passos. Porque quando você mede os passos, você tem a noção de quantos passos você deu no dia. Lembrando que quanto mais passos você der, melhor você vai ficar. Mais saudável. O ideal aí são acima de 8 mil passos por dia. Essa smartband aqui é muito indicada para quem quer medir os passos. Se você gostou dessa pulseira, vou colocar esse link aqui na descrição do vídeo. E se você quiser emagrecer com saúde, assine o canal. Pois todas as semanas eu posto vídeos sobre emagrecimento e condicionamento físico. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.